Because I can't wait a little bit longer And I can be a little bit stronger I know that things won't be the same But I'm willing to take the blame Because I don't want to be without you Dead, dead Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de novos Hoje estamos aqui no duo Grosila e Grasmera com Heliotrop e Iop Portanto o Heliotrop está a usar o set da minha Annie De inteligência Para poder curar a Iop e também bater bem E depois a Iop que só usa duas variantes do seu set original Que é o Blocos, que é o pet que ela está a usar agora E o Troféu, que eu não sei o nome, que dá 32 de bloqueio A Iop está mais ou menos com... Aliás, eu acho que até está a usar dois troféus de bloqueio Portanto tem cerca de 140 de bloqueio a Iop 150, acho que eu Portanto, originalmente vocês se quiserem fazer isto com Heliotrop e Iop Podem imitar, porque basicamente os movimentos desses dois vão ser exatamente os mesmos Portanto eu aqui fiquei com a Iop numa posição em que o Grasmera conseguisse bater na Iop Porque assim vou conseguir pô-lo diretamente naquele buraco Portanto aqui não consegui matar a casca, não foi muito problemático, mas... Portanto aqui é um movimento decisivo, só que eu não tinha a cenoura upada E portanto isso vai dificultar bastante, porque era suposto eu meter uma cenoura na diagonal do Grasmera E depois dar a volta e intimidar o Grosila Meti uma cenoura E por sorte a Grasmera ficou no lugar E portanto isso foi bastante bom Portanto só tive que puxar Empurrar o Grosila e depois voltar a empurrá-lo Consegui matar aquela concha que ainda estava viva E portanto fiquei ali A Iop que levou algum dano Mas o Eleotrop está de inteligência mesmo por isso Para poder curar a Iop Portanto já mandou ali um arquétipo E vai começar a bater no Grasmera Que é aquele que está atrás Houve alguns fails também de portais Aqui acho que foi no turno Vai ser neste turno que eu não vou conseguir bater No... No coisa, deixa eu ver Depois eu vou bater Curei mil Exato, não, não vai ser neste turno ainda Bati ali um pouco na Grasmera E agora basicamente eu fico a mandar as espadas de Iop Até ao final do turno Até ao final do combate Acho que vai ser... Já, vai ser agora Ou não? Exato, não Não, neste ainda fiz bem Ah, já sei, vai ser agora Porque eu vou invocar um portal Para a frente do Eleotrop Só que não me lembrei que o portal Que estava ao lado da Grasmera Ia desaparecer E isso Ó, eu vou andar tudo Feito maluco Vou curar a Iop também Com cicatrização Só que agora eu vou usar o portal E obviamente o portal desapareceu E não consegui bater Como sempre a jogar imenso com o Eleotrop Jogar muito bem Ah, por acaso o Eleotrop não é das raças que eu mais gosto Ah, mas enfim Portanto aqui vou bater Vou bater Ah, porque temos Poucos turnos Para bater Portanto aqui já voltei Para a minha posição original E agora sim Vamos ficar Com este posicionamento Até ao fim do combate Os portais estão Bastante Afastados É importante também Colocar o portal De maneira que o Grausilla Não consiga ir lá bater Ah não Aqui ainda temos o problema Do... Não Está bem Não Neste momento está bem colocado Tínhamos que bater pelo portal Que estava mais distante Portanto aqui temos a cólera da Iope Que ajuda Ah, vocês não precisam De ter a Iope Por exemplo Podia ser um Ecaflip No lugar da Iope Ah Ou até mesmo Outra raça O importante é É que as raças consigam Deixar ali Naquela posição O Grausilla e o Brasmera Porque a partir daí É bastante simples Portanto aqui a vitalidade da Iope Que está a ser controlada Obviamente o Eleotrop Não Não vai Não vai deixar a Iope Morrer Portanto aqui temos um posicionamento Prático Que o Eleotrop Conseguiu encontrar Porque vai permitir Bater e de vez em quando Curar 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 a Iope Portanto faltam poucos tunos Para matar Portanto não vai ser preciso Curar mais a Iope O vídeo já está a chegar ao fim É um vídeo bastante curto Portanto Para quem quiser tentar Antes que a Ilha de Vulcânia Fez Aconselho-vos a fazer Basicamente isto Só que com a cenoura Upada Coloquem a cenoura Para aí nível 5 Pelo menos Para conseguir colocar Mais facilmente O Grosil e a Grasmer Então é isso pessoal Espero que tenham gostado E então Até ao próximo vídeo Falou E aí E aí O que é isso?